Música Sempre quando as coisas mudam de lugar Parece que estou tão longe de você Fiz de tudo pra tentar te convencer No momento em que você pensou em desistir Nunca é tarde pra você se arrepender Já é quase meia noite e eu aqui a te esperar Pensando em tudo com o que passamos Vale a pena dizer o que eu sinto por você Música Madame, eu não sei o que está acontecendo Vem cá Você Desculpa, não fui eu Desculpa, senhora Eu não sei o que houve Os meus dólares foram roubados Eu fui roubada Música Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu Que isso, menina Calma, você vai ter um treco daqui a pouco Que que foi? Que desespero é esse, gente? Eu sabia A Marginal uma hora ia fazer alguma coisa Do que você está falando, menina? Eu acabei de encontrar com a Marlene A tia da Jaqueline E aquela vaca da Jaqueline aprontou de novo O que ela fez dessa vez? Parece que sumiram os dólares Da tal da Tia Rick que estava aqui em Vitória E todo mundo suspeitou que fosse a Jaqueline Mas olharam na bolsa dela e de todo mundo que estava lá E não acharam nada É óbvio que ela escondeu para pegar depois, né? Tereza, não acusa sem prova Gente, não estou acreditando Jaqueline agora deu para roubar? É isso? Gente, se fosse na roça eu dava uma força nela Mas quantos dólares furtaram da tal tia? Parece que foram uns 2 mil dólares, tia Mas para vocês terem ideia A mulher nem com real não andava na bolsa Parece que ela saiu daqui furiosa E como não acharam nada Ela fez o maior barraco É, gente, ser humano é uma caixinha de surpresa Eu não sei nem o que pensar Agora O que essa mulher está fazendo com o pão de ir na bolsa? É, vocês não acham estranha essa história? Nem me fale Ela tem tanto que nem sente falta Problemão, hein? Morro de pena Queria eu ter um problema desse Para arrumar 10 reais toma dificuldade Aqui, vamos parar de drama? Sério? Vocês já viram o preço das coisas aqui na cidade? O preço da cesta básica? Na roça a gente pegava tudo no pé Ai meu Deus, Gisele Só você para fazer a gente ir essa hora Agora, meninas Vamos parar de falar da vida dos outros Que os alunos estão esperando Vamos lá Lá vem as antipáticas Como você é invejosa, hein? Ai, cala a boca Lúcia Você é mesmo invejosa Ah, já vai começar? Calma, gente Oi, gente Oi Ai, gente, estudar é bom Mas cansa? Nem me fale Nem comecei Já estou morta E aí, meninas Qual é o outro final de semana? Ah, vamos fazer alguma coisa juntas? Prefiro ficar em casa sozinha Ninguém pediu sua opinião, Lúcia? E eu, hein, Gross? Então Eu não sei se vocês sabem Mas a gente faz aula de canto além do teatro Sério? Que maneiro E vai ter uma apresentação E a gente gostaria muito que vocês fossem Sério? Quando vai ser um show? Não é show, Lúcia É uma apresentação Somos alunas de um curso Ela entendeu Só está se fazendo de sons Ai, credo Enfim A gente ia gostar muito que vocês fossem É, vou fazer um sacrifício com vocês Cala a boca, Lúcia E vamos para a aula Não liga para essa antipática, não, gente Nathalia, eu não aguento mais isso Ai, pai, você só sabe reclamar? Minha filha, se vocês querem me matar antes do tempo Eu gostaria de avisar que vocês vão conseguir Eu estou falindo Ai, pai, você vai morrer de tanto que reclama Gente, eu vou morrer de tanta dívida que vocês fazem Para que inglês, explica Pai, eu sou estudiosa e quero ser alguém na vida Como é que você vai ser alguém na vida Para essa ideia de ser artista? Você só vai ser alguém Se pegar no batente como eu pego Se você e suas irmãs Levassem a sério o serviço da lanchonete Eu não ficava pensando besteira Eu não quero morrer vendendo hambúrguer, pai E anda, entra aí, paz reclamar-se Olha aqui, se isso focar vocês Muito obrigada, gente Obrigada, queria agradecer a cada um de vocês que vieram aqui Para me prestigiar no aniversário Estou muito feliz Eu não mereço, gente Eu não mereço tanto carinho Obrigada Mãe, para com isso, né? Você merece isso e muito mais Não, gente Está todo mundo aqui de prova, hein? Eu sou ou não sou a filha mais abençoada desse mundo? Minha mãe é maravilhosa, gente Ó, vocês podem ficar à vontade, tá? Peçam o que vocês quiserem Que hoje é tudo por minha conta Mas não acostuma não, hein? Que não é todo dia que eu faço essa graça, não Ó, mãe, eu vou ficar aqui, tá? Que eu estou cumprimentando o pessoal aqui, tá bom? Tudo muito bonito Mas onde a Jaqueline arranjou tanto dinheiro Para bancar comida para toda essa gente? Parece que ela arrumou um emprego como atriz Está fazendo até festa infantil Agora que cachê, hein? Ela foi para Brasília? Apresentou a peça no Senado? Isso está muito estranho Ei, gente E aí, já pediram o lanche de vocês? Tudo aqui, ó, é uma delícia, Marlene Conceição, da onde que a Jaqueline tirou dinheiro para bancar essa festa? Ué, ela está trabalhando, né, o Helder? Hum, eu, hein? A gente vai conversar com a implicância com a menina de novo? E olha que não chegou todo mundo ainda, né? Com o desmola demais, o santo desconfia Conceição, só você que não vê que ela está te enrolando Que coisa estranha O que está estranho aqui, hein, Helder? Lá de trás estou ouvindo você reclamando Estranho? É você arranjar dinheiro para bancar essa festa E agora dar de boa samaritana Da onde você arranjou dinheiro, hein, Jaqueline? É, a Jaqueline deveria trabalhar em Brasília, né? Que ela entraria rapidinho para o Lava Jato Ih, gente, ó, vamos parar? O que é? Não pode mais ganhar dinheiro trabalhando nesse país? Olha só, eu não devo satisfação da minha vida para vocês Mas para acabar com a curiosidade, tá? Eu estou trabalhando sim Estou sendo atriz em uma peça infantil Estou ganhando muito bem, obrigada O que é crime agora? Você é ruim, hein, menina? Que cachê gorda, hein? Bota gorda nisso, né? Arranja um bico para mim, Jaqueline Ó, estou começando Gente, olha só Essa menina, ela apresentou uma peça várias vezes Entendeu? Umas quatro sessões por dia E toda sessão ela recebia Juntando tudo Deu uma graninha legal, né? Obrigada, mãe Pelo menos alguém aqui fica feliz com o meu sucesso Já que eu incomodo tanta gente, né? Para provar, eu trouxe as fotos Ai, meu bem, né? Para vocês verem, olha Olha a Helda Ai, meu bem Emília do Cic Isso aqui? Tem caroço de sangu Ai, Helder Você morre de inveja de mim, né? Você deve ficar escorroendo Olha só Eu tô trabalhando Eu tô ganhando meu dinheiro honestamente Eu tô cansada de ser humilhada por você Não, deixa eu falar O que eu faço com o que eu ganho É problema meu Ah, para de se meter Licença Calma aí, calma aí Ai, não acredito, Helder O que foi agora? É, tô procurando a inveja Que a Jaqueline falou o que eu tenho dela, né? Ai, Helder De novo esse problema com a Jaqueline Olha aqui Essa sobrinha que linda Ela tá brilhando Não esqueça da foto aqui É Ai, é tão bom ver a Conceição feliz, né? Ah, a Conceição merece Gente, tem uma coisa estranha nessa história Vocês não estão achando, não? Ah, o que, Helder? Pensa comigo A Jaqueline, do nada, resolve dar uma festa para a mãe dela Logo depois que o dinheiro da tia desaparece Confuso isso e estranho pra caramba É, e pior que ninguém viu esse dinheiro Não, e agora vem essa história de peça infantil Gente, isso não tá descendo, não A Diana até pensou que não tivesse com o dinheiro na bolsa Que tivesse deixado em algum lugar Tá bem confuso isso Olha, essa história tá muito estranha, tá? Põe estranho nisso Pro Helder é a Jaqueline Ele tá querendo provar isso, mas não sabe como Ai, o ser humano é um bicho estranho, né? Capaz de fazer cada coisa Olha, essa história tá muito confusa Vou falar nisso e você e o Helder Ai, eu pedi um tempo Ai, ele é muito ciumento, não tá dando Se continuar assim eu vou acabar terminando tudo Vai com calma, Camila Tá, mas você já pediu o seu loja? Ai, eu tô tentando pedir isso Vem cá Assim, seu pai não cansa de explorar vocês, não? É, onde é que ele tá? Tá tão calmo aqui Não tô ouvindo os gritos dele Ele sai com a Natália, daqui a pouco aparece ele estressando todo mundo Papai vai morrer novo Meu Deus, como ele reclama Isso é verdade, nada tá bom pra ele Olha, se eu tivesse um pai assim Eu já tinha arrumado minhas coisas e sumido no mundo, tá? Ele é chato, mas no final acaba fazendo o que a gente quer Isso aí, reclama mais fácil Vocês não vão acreditar no que eu descobri Mentira, fala logo, eu tô com fome Tava demorando pra Draga tacar, né? Grosso Conta logo, Gabi Papai vive falando que não gosta de arte Mas eu descobri uns papéis Vocês vão ficar de boca aberta Ai, você quer me matar? Deixa eu contar A Gabi descobriu que o papai sonhava ser cantor Tinha até banda Mentira, que o Ranzin já tem veia artística Oh, por essa eu não esperava Tá bom, gente, agora a gente vai atender as mesas Depois a gente conversa Tá bom, beijo Tá bom, beijo Nossa, que louco de jane Vem cá, Ricardo, eu vou ter que ficar aqui mesmo, é? Ué, mamãe teve que sair e deixou a loja sobre nossa responsabilidade, né? Saco Para de reclamar e vê se atende bem os clientes Como tá chato, vai E aí, André, querida Ei, tia Cadê sua mãe? Não tá, ela foi no banco Ah, jura? Que pena Ela falou pra eu vir aqui pra olhar a nova coleção que tá linda Tá bonita mesmo, só porque é a vontade aqui, tipo Ali, ó Ali que estão as novidades Tá, eu vou olhar Ai, será que não tem nada aqui pra mim, não? Ai, Verusca, minha irmã Você tem algum problema, né? Olha essa loja Vê se aqui tem alguma coisa pra sua idade Eu não posso ter idade Mas eu tenho um corpinho de adolescente Pode perguntar pra galera do Tinder? Ai, você me irrita, Verusca Anda, para de falar bobagem Olha essa loja E para de encher o saco Credo Será que eu não posso fazer nenhum comentário? Ah, desse tipo, não Adoro vir nessa loja Tem toda coisa linda Realmente as coisas aqui são muito bonitas Só não combinam com uma sensal igual a você Isso eu vou ter que concordar Realmente eu não tenho nada pra vocês Olha, ela tá fazendo malcriação Cuidado, hein, maninha É, o bicho papão pode aparecer pra você de noite E ele vai pegar seus pés Vocês são umas idiotas Não deixa em paz Olha só como você falou com a gente É sonsa Depois um reclamo das consequências Olha, Flávia E aí ela achou o diário dela Que lindo O livrinho mágico voltou Pra mão da princesa Vocês são umas insuportáveis, sabia? Ah, eu já comecei a estudar Meninas, vocês foram convidadas Pra apresentação de música da Rafaela e da Renata? Ah, eu fui Pedi minha mãe pra me levar Acho que ela vai deixar eu ir Eu não perco meu tempo com amadoras Mas você é chata mesmo, hein, Ana? Põe chata nisso Só dei minha opinião Mas poderia ter guardado pra você, né? Não precisa ser chata, né? Não é questão de ser chata, fui sincera Você é invejosa, isso sim Minha querida, inveja de quem? Sou muito famosa na internet Tenho muitos seguidores Famosa? Pode parar com conversa fiada Você vive implorando pras pessoas te seguirem Ainda pensa que a gente não sabe Ups Mensagem de fã Dá licença Idiota Ai, Paula, tô feliz que a gente é melhor amiga agora Well, o que é ser melhor amiga? Eu não tenho estômago pra essas duas, não Bem que me disseram que ela não batia bem Best friend, entende? Best friend Oh We are best friends Não são, são só a gente mesmo Esse we ou não sei quem é não Se não for famoso eu não quero entre a gente não, tá? Quem, quem, quem ser we? No, no, can you help me? Por que você me chamou pra sair com essas duas? Meu cérebro tá atrofiando aqui Eu só quero hangar e vazar daqui, só tem maluco Ah, de jeito nenhum você me deixa sozinha com essas duas Eu tô tão feliz, tão feliz você tá aqui comigo Meu snap tá bombando hoje, sabe? Porque, nossa, meus fãs amam quando eu acho outra celebridade de capixaba Muito bom Really? Wonderful? Maravilhoso? É, muito bom entre sua campainha Só pode ter problema Ah, eu sei, sinceramente Quem é mais burra, Priscila ou Paola? Duelo difícil, hein? Por que ela simplesmente não volta a falar português? A Bruna já contou de tudo e nada Peraí, tive uma ideia de mim E aí, Amanda, tá gostando da loja do Ricardo? É muito bonito assim, tem cada coisa linda aqui Pena que não é pro seu bico, né? Eu não tô te entendendo Pois eu te explico Antes de você chegar aqui, o Ricardo tava quase namorando a Gisele E só foi você chegar que estragou tudo Olha aqui, o Ricardo é só meu amigo Para de ensinar coisa que não existe Você é muito cínica mesmo, né? Olha aqui Eu não vou deixar você se dar bem aqui não, tá me entendendo? Deixa de ser ridículo, garoto Vai tomar sua mamadeira das nove e vê se me esquece Dá licença Idiota Oi, Ricardo Ei, dá uns parabéns pra sua mãe A loja ficou linda Obrigado É, então, faz tempo que você não me chama pra tomar um sorvete, né? Sei, sei lá É, é que eu tô bem ocupado, é muito estudo e tenho que trabalhar aqui na loja da minha mãe, né? É, mas pra você ir com essa ensalda da minha irmã, você tem tempo, né? Eu não gosto quando você fala assim do seu irmão Ai, ela é mais chata mesmo Você dobra a língua pra falar da Amanda, tá? Ai, Ricardo, tá me machucando Desculpa É que eu não gosto quando você maltrata com a Amanda É, tá bom, me ajuda a escolher uma roupa? Não vai dar, não Por quê? Porque o dia das bruxas já passou, dá licença Tereza Pode me passar o relatório de frequência do mês de outubro, por favor? Peraí que eu vou colocar papel na impressora Tereza, seu telefone É pra mim quem é, tia? Tereza 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 Eu vou entender Tereza 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 Tereza